Olha, Natal, férias, confraternizações, encontros familiares, compras, planejamento da ceia, gastos extras, tudo isso acontece em dezembro, o último mês do ano. E é justamente nesse período que o estresse aumenta, afinal já se passou um ano inteiro, e aí causa aquela piora nas dores musculares pelo corpo. E pra falar sobre essas famosas dores de fim de ano, a gente recebe aqui no estúdio a fisioterapeuta Mayara Canônica, que vem trazer esclarecimentos pra gente. Boa tarde, muito bem-vinda, Mayara. Boa tarde, obrigada pelo convite. Mayara, eu quero conversar contigo sobre essas dores tão famosas, porque assim, a gente chega no fim do ano e começa a aparecer dor de todos os jeitos, né? Dor nas costas, dor nas pernas, dor nos pés. E aí, isso é muito comum mesmo, chegar também nos consultórios? Com certeza, é super comum, pelo estresse, né? Que aumenta a demanda, aumenta a preocupação, se a gente vai conseguir dar conta de tudo, né? Então, o estresse traz essa dor pro corpo, musculoesquelética mesmo, até como forma de defesa, né? A gente fica mais tenso, assim, pra conseguir manejar de tudo que já traz do ano inteiro e mais um pouco da demanda do final de ano, né? Que fica nessa correria, esse corre-corre, né? E aí, como é que a gente pode fazer pra prevenir que essas dores não aconteçam? É possível? É possível. Inicialmente, se vem decorrente de estresse mesmo, a gente primeiro tem que prestar muita atenção na nossa respiração, se tá acelerado, se não. E aí, então, a gente acalmar e aí, fisiologicamente pensando, o nosso corpo vai ficar mais calmo e a gente vai conseguir lidar melhor com tudo. Segundo, é tentar até, desde o início do ano, trazer o fortalecimento, né? Atividade física pro nosso corpo, não deixar também isso pra última hora, mas pensar que o nosso corpo precisa estar forte pra aguentar, inclusive, esse período que exige mais da gente e a gente conseguir lidar com isso sem passar pelas dores. Claro, porque as dores, elas vêm num somatório, né? A gente começa o ano realmente, geralmente, assim, a gente tá relaxado, a gente saiu de férias, aí começa o ano bem. E aí, começa a correria. Aí, quando chega lá no final do ano, vem todo aquele boom de dezembro, juntos, somados, as tensões. Isso. Aí, acumula toda essa dor, né? Tem como a gente fazer alguma liberação em casa, algum cuidado que a gente possa ter em casa também, se já não cuida na academia, por exemplo? Sim, existem alongamentos, mobilidades, tudo a gente traz pro movimento do corpo, né? Existem também algumas questões de automassagem que a gente pode trabalhar também, pegar um creme, fazer automassagem aonde tá doendo mais, mobilizar a pele, tentar não aprofundar tanto, porque a gente não sabe da onde realmente vem essa dor, se tem alguma questão inflamatória ou não, né? Então, sempre fazer, se for em casa, de forma mais leve. Evitar tomar medicamentos, né? Tentar trabalhar realmente a mobilização do corpo e essa parte de automassagem com o creme que tem arnica, cânfora, tudo isso vai ajudar. Que são produtos que ajudam até essa sensação de bem-estar, né? Sim. Mas chega um momento que é recomendado a gente procurar ajuda profissional? Com certeza, com certeza. Na verdade, quando chega a dor, já tá no momento de buscar por uma ajuda profissional, né? A gente indica esses métodos mais caseiros, mas é tudo coisa que dura questão de um dia esse bem-estar. É paliativo, né? Não é um tratamento recomendado pra ser algo, pra sempre realmente precisa da musculação, do funcional, do pilates, do yoga, né? Tudo isso tem um acompanhamento profissional também e é algo a longo prazo. Agora, quando a gente pensa que a gente precisa aliviar alguma dor, se a dor chegou, já é o momento pra buscar pela ajuda de um profissional pra trabalhar com terapia manual, né? Então, fazer essa liberação miofacial, que é muito falado, de forma com aparelhos ou não, realmente só manual. Então, essa liberação neural, muscular, tudo é o profissional, principalmente da fisioterapia, que vai ajudar o paciente a se libertar de vez dessas dores, como forma de tratamento realmente, não o paliativo, né? Como foi falado. Muito bem. E dessa forma, claro, vocês conseguem começar um ano com o corpo bem, com a casinha em ordem, porque é importante a gente estar com o nosso corpo bem pra que a gente possa ter aí um início de ano e suportar até o final do outro ano, né? Isso aí. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Obrigada também. É um prazer estar aí. Quando precisar, estou à disposição. Muito bem. Gente, o S. Acontece de hoje vai ficando por aqui. E amanhã tem mais S. Acontece a partir do meio de 45 e mais informações pra vocês. Até lá.